A decisão de quem será o outro finalista do brasileiro. Zenon. Tem ali o lateral esquerdo, Vladimir. Biro, Biro. Esperava, Sócrates. Zenon. Biro, Biro. O time do Fluminense todo ele atrás. Vladimir. Vai lá, Alconinthians. Vai lá, Alconinthians. Casagrande no comando, Sócrates também. Biro. Zenon. Biro, Biro. Edson. Boa triangulação. Casagrande. Saindo o cruzamento para Sócrates. Ataliba. Paulo Vitor. Se confundiu, Paulo Vitor. Vladimir. Aperta o Corinthians no início da partida. Biro. Está impedido. Completamente impedido o Casagrande. Roubou Aldo Arpipilho. Marcou. Estava acompanhando quando o goleiro do Flú, Paulo Vitor, sentiu naquela bola dividida. Romerito. E agora? Perfeza aberta. Tato descendo. Assista bem. O Washington também. O Washington. Alivia bem Vladimir para o time do Corinthians. Sócrates. Sócrates tentando o lançamento para Casagrande. Errado. O Casagrande voltava. E o Sócrates se enfiava. Tenta sair com velocidade. Biro, Biro. Travou bem. Melhor para o lateral direito. Aldo. Aldo. Juninho. A descida do Flú é boa. Assis. Foi empurrado pelo zagueiro central, Mauro. E a falta favorece a equipe do Fluminense com nove minutos. Neste primeiro tempo. Daqui a pouco podemos até conversar com o Juarez. Parece que o retorno chegou de vez. Olha o cruzamento perigoso. Passa à frente de Carlos. Levou realmente perigo para o goleiro corintiano. Num cruzamento feito pelo Tato. E dois jogadores do Fluminense subiram ali quase que dentro da pequena área. Eduardo livre, livre aí pela ponta esquerda. Vai embora, Eduardo. Casagrande passou. Olha como desce o Juninho, hein? Elemento surpresa. Bom lançamento para Zenon Mataliba. O ataque é bom do Corinthians. Sócrates bateu para o gol. E bola tocada na zaga do Fluminense. Foi a primeira descida rápida do time corintiano. Foi a primeira. Edson. Vai apertando. Sócrates. O Romualdo marcou em cima. Ele marcou em cima, realmente. Lá vai Sócrates. Atenção. Bateu mal. Tiro de meta para o Fluminense. Bandeirantes. Força total no esporte. Deixe a moda tomar conta de você. Usando as vantagens do cartão opcional Tavares. Perde a maior chance para o Corinthians, Casagrande. Impressionante o que o Casagrande fez agora. No lançamento primoroso de Sócrates. Ele, goleiro. E você já viu de novo. Nesta segunda-feira tem Brasil e Cuba pela Bandeirantes. Basquetebol masculino 10 e 15 da noite. Desce bem. Desce bem. Romerito. Carlos. Que susto. Que susto. Carlos tocou pela linha de fundo. Dá para você perceber que ele foi tranquilo. Tranquilo. 40 minutos. Primeiro tempo. Zero a zero. Olha o flu. Washington. Ele assiste. Olha o perigo. Vai virar. Aldo Cruzoni. O gol. Carlos. Carlos. Três vezes. E confusão espetacular. O goleiro corintiano. Imacreditável. Carlos aqui do Maracanã. Com o gol praticamente desbarnecido que você vê. Assis. Se manda Tato no comando Romerito. Olha o Romerito. Biro, Biro. Biro, Biro. Repete hoje uma grande atuação. Olha o Biro. Vai em todas. Todas, todas, todas. Ainda ganha o arremesso lateral. Edson. Daí para Mauro. Recebendo o Zenão. 46 minutos. 40 segundos. Vladimir. Vai apitar Romualdo. Eduardo. Vladimir. Apitou Romualdo Arpifílio. Final do primeiro tempo. Lutando com Aldo. Juninho na bola. Zenão. Biro, Biro. Sócrates. Biro, Biro estourando. Casagrande está impedido. Ele ficou meio assustado. Porque ele olhou e falou, ué, será que eu tenho posição legal? Zenão. Sócrates pela meia. Esse é Casagrande. Eu chamo mais uma vez a sua atenção para a aplicação tática desse time do Fluminense. Casa. Sócrates colocou em profundidade. Vai Sócrates. Falta cometida pelo zagueiro. Ricardo sobre Sócrates na entrada da grande área. Barreira cobrindo o canto esquerdo. Vai para a bola Zenão. Bateu bem. Passa a esquerda de Paulo Vitor. Tudo a preço de promoção em quatro vezes sem juros. Bri, Brima, Brimatec. Que coisa, hein? O Piquet quebrou de novo, hein? Vai embora o Fluminense. Cinco minutos, etapa final, Maracanã. Olha o Sócrates. Levou bem alto. O Washington. Descida é boa do Fluminense. Bom lance individual. Bateu mal. Mesbla. O melhor do esporte para você. Fica difícil. Vladimir. Sócrates colocado ali. Tocou de primeira para Eduardo. Saiu o cruzamento para a Casa Grande impedido. Está impedido. Não vale absolutamente nada. A regração de hoje foi de 355.384.500 cruzeiros. O público pagante foi de 118.370 pagantes. Vai ir para Sócrates. Colocando para Biro Biro. Seria a Casa Grande. Do Willio tirou. Fica Edson. Tato. Bola. Sempre as pernas de Edson. Saiu o cruzamento. Olha o Washington. Ainda o Fluminense. Que boa jogada do ponteiro esquerdo do Tato. Aldo. Outro cruzamento perigoso. Edson. Assis. Olha a chance. Tato. Pintou o batom. Passa a esquerda de Carlos. Deixe a moda tomar conta de você. Usando as vantagens do cartão opcional Tavares. Piru Biro entrou para dividir. Eduardo também. Melhor delay. Boa abertura. Aldo. Cruzamento para Romerito. Edson. Chega Tato. Leva o Fluminense de perigo para o time do Corinthians. Olha o giro de perna esquerda. Um giro do centroavante. Washington. Assis. Mauro. Edson. Dica, muita gente está achando estranho você entrar no lugar do Zenon. Ah, isso é a opção do técnico. Eu não posso falar nada. Você acha que pode desempenhar bem essa posição no meu campo? Ah, eu vou procurar. Jogar mais na frente com sorte com o Casagrande para conseguir o gol. Olha o Zenon. A bola foi colocada pela linha de fundo. É escanteio, né? Tudo a preço de promoção em quatro vezes sem juros. Bri, Brima, Brimatec. É cedo demais, né? Agora, o que eu acho interessante é que a torcida do Fluminense está muito parada, hein? Dá a impressão que não acredita que com 27 minutos do segundo tempo, restando 18 minutos para terminar o jogo, o time precisando tomar três gols. É duro para entender isso, hein? Assis. Está aí o centroavante Washington. Vladimir, apertou, Washington. Ganhou, falta. Falta pela meia direita. Favorece a equipe do Fluminense. É a Bandeirantes mostrando o Fluminense e Corinthians. Dá uma olhada aí, o torcedor. Está tenso. Tem um ali de boca aberta, lá no canto do vídeo, olhando. Assis, nas proximidades. Bola perigosa. Carlos no canto direito. Cai bem o goleiro corintiano. Está valendo. Edson. Eduardo. Seria para o Sócrates. Romerito. Ganha o lance, Romerito. Falta frontal à meta de Carlos. Na marca dos 41 minutos deste segundo tempo. Vai para a bola o zagueiro central do hílio. Grande jogador. Não deixou passar. Olha o Carlos. Mata pela linha de fundo. Mesbla. O melhor do esporte para você. Deu certo na direita com o Eduardo. 44 minutos. Segundo tempo. Passa Edson. Lançamento para a Sócrates. O último minuto de Sócrates no Corinthians. Marcado por dois. Ganhou Ricardo. Assis. Tempo regulamentar esgotado. Romualdo Arpifilho se aproxima.